Meu nome é Getro Saint-Fleur e estou brigando contra Xandrei Coleman de State High Fit. Bem, não tem muita coisa bizarra, nós dois conhecemos outro capa. Me servem brincar com nenhum bairro, porque é um evento de Nova Iorque. Mas, bairro aqui, tudo está claro. Bem, é bom preparar e penso até que não tem nada de worry. Diz e dia, eu guardo para chegar. Bem, a mim mesmo, eu comecei com o boxeio. O boxeio é muito bom. Eu comecei com o boxeio. Eu comecei com o boxeio. Eu comecei com o self-defense, mas eu comecei com o self-defense. Mas eu comecei com o self-defense e depois, porque é bom. Atualmente, eu tenho dez, cinco minutos atrás de uma pelea de boxeio. Com a alineada, perdi 8 de nove para ganhar. E, depois, eu comecei com o torneio. 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 Depois, eu comecei com o futebol. Eu comecei com o futebol. E depois eu comecei com o futebol em primeiro bairro. Eu comecei com o torneio. E isso, eu comecei com o torneio. Eu comecei com o torneio. Eu deixei aqui para ver meu irmão, Aruba, para ver meu irmão. 17 anos, para visitar minha mãe e visitar Aruba. 3 anos atrás, eu escrevi uma autobiografia em inglês. Uma semana atrás, a versão do Neste, foi lançada na minha autobiografia. E essa eu também fui promover em Aruba. E eu... E eu... Eu me perguntei... Eu me perguntei, quando eu estava em diário, sobre essa conferência. E a galinha, ela veio. Eu falei até mesmo assim, talvez você gostaria que você vai embora. Mas... Mas... Qual é uma razão por que você está deixando? Eu... Eu me perguntei em 1995. Eu fui 25 anos. Eu fui 10 anos de wereld título em 2006. Eu fui 36 anos. Ну, muito simples dizer... Eu... Eu achei... Porque eu pensava que era o mundo campeão. E então eu coloquei meu pedido para o resto do meu vida. Então, eu fiz financeiro, tudo. Na 10 anos de top, na 10 world titles, eu ainda não sabia que eu não tinha mais um pensamento.